Olá, lindões e lindonas! Tudo bem com vocês? Bom, gente, vídeo de hoje, eu tô em casa de noite e tô gravando a introdução desse vídeo aqui. Eu fiz umas comprinhas, que normalmente essas comprinhas são as comprinhas da semana, mas elas acabam durando muito mais. Durante o vídeo eu vou explicando, porque são coisas que eu compro quando acaba e elas demoram. Às vezes algumas demoram pra acabar, outras acabam mais rápido. Vocês vão entender durante o vídeo. Então, assim, é um mini-vlog das comprinhas e eu vou falar detalhadamente o que eu comprei, por que eu comprei, o que eu gosto de comprar, por que eu tô comprando, enfim. Então, sempre que eu fizer essa comprinha, eu vou trazer um vídeo aqui, gente. É um vídeo mais rapidinho, é um vídeo pra vocês terem um pouquinho mais de noção do que eu como, da minha rotina. Depois eu quero fazer um vídeo também, tipo, das coisas que eu tô comendo mesmo, o que eu tô fazendo com aquela comida, enfim. E pra quem não sabe, gente, agora eu tô na vida fitness, né? Tô indo pra academia cinco vezes a semana. Tô comendo bem mais saudável. Eu tirei muito, muito doce da minha rotina. Aquelas porcarias eu tô comendo, assim, raramente. Então, eu tiro, assim, uma, duas vezes na semana pra comer uma pizza, um lanche e tal. É refrigerante, gente, eu só tomo quando eu tô fora de casa ou quando eu tô na minha mãe. E lá, gente, normalmente elas compram refrigerante zero. Que é aquela Pepsi Black que eu tô gostando muito. E coca, gente, eu quase parei 100% com a coca. Eu tô tomando Sprite quando eu vou comprar alguma coisa, tal, pra comer com lanche, com uma pizza, eu gosto de Sprite. Então, a minha ideia em trazer esse vídeo é que eu possa compartilhar a minha rotina de alimentação um pouco mais saudável. E eu vou falar até no vídeo que eu tô trocando doce por uma misturinha de leite em pó com bolacha de maizena ao invés de comer bolacha recheada, ao invés de comer uma fatia de bolo, tomar sorvete, tomar açaí. Açaí, eu tomo açaí zero. Então, assim, eu mudo super a minha rotina em relação à alimentação. E eu quero logo, amigas, logo, a gente vai ter resultado dessa alimentação mais saudável, desses treinos mais puxados, cinco vezes na semana, na academia. Com treino com personal que vai aumentando carga, que vai aumentando exercício, enfim. Tudo isso vai fazer parte aqui do canal, então por isso eu tô trazendo também a rotina das compras de comida, tá? Espero muito que vocês gostem, gente, porque eu sei que os vídeos estão menores. Eu tenho muita coisa pra contar pra vocês, muitos vídeos pra fazer pra vocês. E a gente tem que começar de algum jeito, a gente tem que ter um conteúdo aí. Então, esse conteúdo que é do fundo do meu coração, eu tô postando aqui pra vocês. Mas, para estar presente, tem que aparecer um vídeo longo, que vocês vão poder ficar me vendo muito tempo. Mas, calma, daqui a pouco eu volto e vou ficar aqui um tempão com vocês. Aqui esse vídeo de 30 minutos vai voltar. Eu tô meio assim, gente, porque, tipo, quase uma hora da manhã eu lembrei que eu tenho que finalizar esse vídeo. E os vizinhos acabaram de bater a porta, acho que foi meio direto pra mim. Dia de comprinha da gata, vou mostrar tudo pra vocês. Aproveitei que eu tava na minha mãe, eu trouxe umas coisinhas de lá também. Eu trouxe esse cacau aqui, 100% chocolate, que eu vou usar em receitas. E trouxe minhas canecas que estavam lá, gente. Bora pra comprinha, vou mostrar pra vocês. Aqui no meu armário, eu tenho farofa, tenho guardanapo, tenho açúcar. Minha irmã até tinha comprado café, esses dias que ela tava aqui. Eu tenho farinha, tenho macarrão e aqui eu tenho panetone, gente, que eu tenho que me desfazer desse daqui. Eu tenho granola pro dia a dia, canela, aveia. Aveia em flocos finos. Tem toddy, agora eu comprei também aquele chocolate 50%. Tem o chá, tem o... Isso aqui é... Chia. Tem essa bananinha sem açúcar, que é uma gostosura. Tem temperinhos, tá? E eu fiz a comprinha. Então agora eu vou mostrar pra vocês tudo. Tá bagunçado, gente. Mas... Tem comprinha, vamos lá. Vamos começar, tá? É... Eu comprei papel higiênico de quatro rolos. Essa marca é boa, eu gosto. Eu achei macio. Eu não sei os preços exatos, eu vou falar por cima, tá? Pensei que isso aqui é R$7,78. Eu comprei essa bebidinha que é igual o Gatorade. Tem o nome, né? Mas é diferente. Esse aqui também tá com uns R$4,00, gente. Comprei bolacha de água e sal. Comprei bolacha de maisena, que eu amo essa bolacha. E agora eu substituí bolacha recheada, doce, tudo por ela, tá? Coisinhas de banheiro eu comprei. Um sabonete íntimo. Um carefree pro dia-a-dia. Um sabonete e um absorvente, né? Quem fez isso, gente, precisa usar. Aí eu comprei um... Um gradadinho de chamito. Uma maionese. Um gradadinho de chamito, acho que tava uns R$6,00, gente. Ou R$5,00 e pouco, tava caro. Comprei um refri só, que foi uma Sprite, que eu tô gostando de Sprite. Comprei esse creme de leite, que ele é um creme de leite sem lactose. Ai, gente, enfim, é muito bom. Eu comprei três, tava na promoção. Tava R$2,00. Um doventa e pouco, eu comprei três. Comprei tomatinho. Ah, esse sabonete custa uns R$4,00 e pouco. Esse aqui custa uns R$13,00 e pouco. Esse aqui foi R$5,00 e pouco. Ai, peguei essas bebidinhas também, gente, que eu tô gostando muito. Só que elas têm... Elas não são saudáveis, tá? Eu compro porque eu gosto, mas é tipo um refrigerante, gente. Não tem muita diferença, não. É bem pouco. Então, eu comprei dois. Esse aqui, acho que é dois e pouco cada um. Tomatinho cereja. Essa maionese tava na promoção, tava R$7,00 e pouco. Porque tá perto da data de vencer. Mas vencei em março. A gente nem chegou em março ainda. Eu vou comer isso aqui muito rápido. Então, essas coisinhas que estão perto de vencer, eu não me importo. Se eu for comer rápido. Que é o caso desse aqui também. Que vai vencer dia 16 de março. Mas eu vou comer bem antes. Comprei patê. Pra comer com essa bolacha aqui. De água e sal. Peito de peru. Queijo. Eu compro sempre peito de peru e queijo prato. Gente, eu não faço muita coisa diferente. Então, eu comprei essa cartela de ovo marrom. E tinha três do branco ainda. Comprei esse aqui que eu quero fazer uma receitinha. Mas eu não comprei o leite em pó. Que eu tenho que comprar também. Que eu tô substituindo o doce por leite em pó. Essa aqui é a minha marmitinha que eu deixei descongelando. Tem arroz e frango. O macarrão e frango. Comprei esse pacote de pão, gente. Tava R$6,00. R$6,00 e pouco. Por aí. E pão francês. Se eu não vi o preço do pão, foi o meu preço que já conseguiu. Tô R$2,40. Vai R$2,30 e pouco. Eu tenho pão aqui ainda. Bastante pão, ó. Então, eu comprei aquele pra guardar. Comprei banana. Comprei duas batatas. E comprei também Orégano E chimichurri Pra fazer meus temperinhos. Eu tenho os temperos aqui ainda. Tenho pimenta do reino. Tenho limon pepper. Tenho pimenta do reino. Também aqui. E tenho colorífico. Colorífico. É isso, então, gente. Que eu comprei. Isso daqui deu R$110,00. Eu achei bem caro. Porque eu peguei bastante coisa na promoção. Mas, mesmo assim. Tava caro mesmo. Agora eu tenho que passar duas semanas com isso aqui. E lembrando, gente. Vou falar pra vocês também. Lembrando. Eu tenho macarrão. E eu tenho arroz. Tem bastante arroz. Bastante macarrão. Tem pipoca. E tem lentilha. Mas eu quase não como isso. Na geladeira. Eu tenho requeijão. Tenho alho. Eu tenho mais um ovo. Tenho creme de leite. Molho de tomate. Um suquinho. Tenho suco de uva integral. Tenho salada. Tenho frutinhas. De terrapa. Aquilo ali é queijo. Mas eu vou jogar fora. Aqui tem o macarrão. Que eu tenho que jogar fora. E também tem essa massa de pastel. Que eu faço uma tortinha bem gostosa. Salgada. Ali eu tenho chá pronto. Mas eu tenho que jogar fora também. Esse leite aqui eu acho que já tá vencido. Viu, gente? Tem só um pouquinho. E aqui eu tenho peito de peru e queijo também. Aqui e chocolate. 40%. Na geladeira eu tenho hambúrguer. Eu comprei hoje dois, tá? Bem baratinho isso. Acho que é um e pouco. E tem o frango. Eu gosto de comprar esse já desfiado. Então eu como frango desfiado. Hamburguerzinho. Faço macarrãozinho. Arrozinho. Misturo com essas coisinhas que tem por aqui. E é isso, gente. Normalmente é isso que eu compro sempre. Mesmo dia. Às nove e meia. Acabei de voltar do mercado. Eu comprei o resto que faltava. Que eu queria pra semana. E vou mostrar pra vocês, tá? Desculpa. O paninho sujo. Esse aqui eu vou usar pra limpar. Compra. Tá com sabão. E aquele ali tá limpo. Apesar de tá imundo, né? Vamos lá que agora eu tenho uma notinha. Com os preços. Que eu acho extremamente importante. Comprei duas laranjas. Vamos ver o preço. O preço da laranja. A laranja deu R$1,71. Tá? O leite em pó, gente. Comprei esse leite em pó aqui. Ele é desnatado. Gente, eu uso ele como doce. Numa próxima oportunidade eu mostro pra vocês como que eu faço uma misturinha de... Na verdade eu vou falar já. Duas colheres de leite em pó. Uma colher de água. Ele vira um tipo um creme em leite condensado. Assim, ó. Eu como com banana. Como com bolacha. Enfim. A minha Nutri disse que não é tão saudável. Nossa. Super vale a pena. Mas é menos que um pote de ressair. Né? Uma casquinha de sorvete. Uma bolacha recheada. Então por esse motivo eu estou substituindo os doces. Porque eu gosto muito de doce. Eu sempre tenho que comer um doce no dia. Por isso aqui. Ele foi R$10,29. Tá, gente? Essa batata eu peguei numa promoção. Aquelas perto da data de vencer. É... Essa batata... A batata foi R$3,65. Tá? Eu vi que as outras estavam R$6,00, R$7,00. Então eu comprei. Era de cebola e salsa. E amanhã eu quero fazer um trogonofe de frango. Eu pensei por uma batatinha por cima. E eu adoro sabor de salsa. Então eu acho que tudo bem, né? É... Essa bebidinha aqui... Me perguntaram se eu sou intolerante à lactose. Gente, eu não sou. Só não tomo leite. Tá? Todinho. Leite. Integral. Enfim. Tudo que for líquido de leite. Eu tomo zero lactose. Porque se eu tomar leite... Tipo, esse aqui não me dá enjoo. Mas leite líquido me dá enjoo. Como eu não sei porquê. Eu tomo zero lactose. Mas não me dá nada. Então esse aqui é o meu todinho. Que é bem gostoso, tá? Tem esse e tem outro. Acho que é da Lider também. Bem gostoso. Ele foi R$2,19. Tá? A tapioca... Foi R$6,59. A tapioca pequena. E o arroz. Estava na promoção também. Daquele próximo da data de vence. E ele tá com preço aqui, ó. R$4,32. O valor real dele era R$8,99. Mas aí... Tava com esse desconto super legal e tal. E é um arroz assim... Bem integral. Achei bem legal. Eu comi ele essa semana. Ele vence em março só, gente. Então... Eu sou uma pessoa que vou comer tudo isso aqui bem antes. Amanhã eu quero fazer um estrogonofe. E um arrozinho. Tá? Então vai ser um almoço assim... Bem... Na... O valor total da minha comprinha, gente... Foi de R$28,75, tá? Tinha dado R$33,00. Mas teve desconto do arroz. E aí deu R$28,75. E a outra tinha dado R$110,00. Então no total assim... R$150,00 por... Não é por semana, tá, gente? Que isso aqui vai durar muito. Isso aqui eu não vou comprar tão cedo. Isso aqui só no próximo mês, talvez. Isso aqui também não compro mais. A tapioca eu compro. Não toda semana. Acho que 15 dias. Esse aqui eu tô comendo na semana. E uma frutinha, né, gente? Comprei duas laranjas por R$1,70 e tal. Vou comer uma laranjinha hoje. Tenho ali as frutinhas que eu mostrei já. Enfim. É isso. Gostaram de ver minhas comprinhas? O pano imundo. Tava limpando aqui, tá? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Comenta aqui embaixo dando a sua opinião. Dá dica do que eu posso comprar de doce pra substituir. O que vocês fazem quando vocês querem substituir. Alguma alimentação. Alguma coisa e tal. Porque a gente já me falava pra colocar fruta. Mas não... Não tá funcionando. Mas é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E me seguem no Instagram. Tchau.